O peixe é o prato principal na mesa dos brasileiros no feriado da Semana Santa. No caso do bacalhau, muito consumido nesta época do ano, é preciso verificar se o produto está em um local protegido de poeira e insetos. O consumidor deve verificar se o produto não apresenta mofo, larvas de moscas ou alguma mancha escura e limosidades que surgem se a salga não for bem feita. No caso dos alimentos congelados, a Anvisa orienta que o produto deve estar armazenado na temperatura de conservação informada pelo fabricante.